O garoto foi atingido e morreu? Essa é a imagem, pode me dar a imagem, por favor? Olha o Ítalo dentro do carro, ele passa com o carro roubado, é um jipinho, ele passa com o carro roubado, a polícia já vem atrás. Os policiais aparecem atrás em alta velocidade, disparos acontecem, o garoto bate o carro, o garoto morre. Ítalo morre 10 anos. Pois bem, a polícia disse que o garoto abriu fogo contra os policiais e os policiais reagiram. Dois anos se passaram e o Ministério Público denuncia agora 5 policiais militares pela morte do menino Ítalo. Ou seja, 5 policiais vão responder pelo crime, pelo assassinato do menino Ítalo Ferreira de Jesus, de 10 anos. Morto a tiros nesta perseguição policial que eu mostrei, depois de furtar um carro no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Dois anos depois, os policiais na época disseram que o menino atirou contra eles enquanto dirigia. Só que a investigação foi concluída e a investigação aponta fraude no processo. A investigação diz que os policiais retiraram do local do crime a arma que teria sido usada pelo menino e não existem sinais de tiros de dentro para fora do carro. Ou seja, o menino não teria atirado na polícia. Os policiais abriram fogo contra o carro e eu acredito que nem sabia que era um garoto, uma criança que estava dentro do carro. Mas agora esses policiais vão responder pelo crime, pela morte do garoto. Veja, tem muita gente comentando e olha, tem muita gente apoiando essa decisão do Ministério Público, mas tem gente criticando a prisão desses policiais. Vamos ver a reportagem, que loucura! A conclusão do promotor Fernando Bolki nessas 10 páginas é que não há indícios de que tiros foram disparados pela criança. Não foi efetuado nenhum disparo de arma de fogo de dentro para fora do veículo. O crime aconteceu há mais de dois anos, em junho de 2016. Ítalo Ferreira de Jesus Siqueira estava ao volante. Era o menino de 10 anos quem dirigia este carro que aparece nas imagens. Ao lado dele, outra criança, de 11 anos. Os meninos pularam o portão de um prédio no Morumbi, não conseguiram entrar nos apartamentos e decidiram levar o carro que estava na garagem, com a chave na ignição. Policiais desconfiaram do jeito que Ítalo dirigia. Ele não sabia passar a marcha. Começou então uma perseguição. PMs de moto e a pé cercaram o carro, até que o menino perdeu o controle do veículo e bateu. Ele chegou a derrubar um policial que estava na moto. O militar caiu e se levantou. Nessa hora, é que os tiros foram disparados. Dentro do carro, o menino de 10 anos foi morto. O outro, de 11 anos, se entregou. Em depoimento, disse que a polícia mandou que parassem. Mas o colega não obedeceu. E ainda atirou três vezes contra a PM. Mais tarde, mudou a versão. Os dois policiais que cercaram o carro também foram ouvidos. Eles disseram que cada um atirou uma vez em direção ao carro furtado. Com as crianças, a polícia disse ter encontrado um revólver calibre .38. Os meninos já tinham passagens pela polícia por furto, roubo, tráfico de drogas e ameaça. A apuração do Ministério Público concluiu ainda que a arma que estaria com a criança não foi preservada. Ou seja, foi retirada da cena do crime. Dos cinco policiais, dois foram denunciados também pela morte do menino. Os acusados alegam ter atirado em legítima defesa. Infelizmente, atira-se primeiro para depois constatar o que aconteceu.